Fala galerinha, seja bem vindo ao nosso canal e hoje eu trago para vocês como é o nosso sistema solar mostrar um pouco para vocês aqui de como é o nosso sistema e vou trazer também uma convidada aqui que vai estar aqui do meu lado Oi gente, hoje eu vou aprender um pouco sobre geografia sobre... sobre geografia e aí qual ano que compõe o nosso sistema solar? é uma estrela e oito planetas e qual é o nome da nossa estrela? é uma estrela que clareia todo dia que se chama... Sol! e vem o que? Mais oito? planetas então pessoal, além de ter o Sol que clareia nós todos os dias nosso sistema solar também constitui de oito planetas que o primeiro é Mercúrio aí vem Vênus, segundo Terra, terceiro Marte, o quarto o quinto é Júpiter o sexto é Saturno o sétimo vem Urano e o oitavo é... Netuno Pois é, calma aí antigamente era quantos planetas? nove hoje não é mais planeta, por quê? porque não é mais considerado um planeta por ser pequeno demais e agora é considerado maior e o nome dele é? Plutão 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 deixou de ser planeta, pessoal porque não é mais planeta antigamente quando eu estudei, né? tinha nove planetas hoje não tem mais hoje é só oito planetas então Plutão deixou de ser planeta por ser considerado bem menor e é como se fosse uma rocha, um asteroide posso falar uma coisa? fala aí, manda ver eu aprendi esse negócio de Plutão sozinho tá vendo? ele nem falou pra mim repetir, tá vendo? esse negócio esse negócio da hoja que não é considerado mais planeta foi eu que inventei em falar e nós estamos dando aula aqui pra pessoas do quinto ano e eu sou do quarto pois é já tô inteligente se você gostou desse vídeo aí vai lá deixa seu joinha aí e vamos repetir de novo aqui que o Sol é a nossa estrela que brilha nós durante todos os dias existe mais oito planetas que são Mercúrio vai comigo, ó Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno Urano Urano Netuno 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 e Plutão que virou uma rocha não é mais planeta então só são oito planetas no nosso sistema solar com chiqueza de uma estrela e oito planetas aí pessoal também não deixaria de falar sobre o que? o nosso satélite natural qual é o nosso satélite natural, Carmen? é aquele negócio branco, gigante que ilumina a noite tem o que é desenhado dele que o povo diz que o povo fala que é São Jorge diz que tem um São Jorge desenhado lá que se chama? Lua pois é pessoal a Lua é o nosso satélite natural é o satélite que fica em torno da Terra que gira em torno da Terra também e é isso aí espero que vocês gostaram desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal aqui nós falamos sobre nosso sistema solar e os planetas que? existem nele que existem nele que compõem o nosso sistema solar e também falamos do nosso satélite natural que é a? a Lua a Lua e vamos falar também dos outros planetas que tem o satélite natural mas em outro vídeo ai pessoal tem uma dica pra você aqui se inscreva no canal que Calma não vai dar a dica vai lá Calma não gosta pertinho da dica se você não se inscrever no canal você vai ficar de recuperação na geografia e é isso aí a Lua Tchau, tchau. Tchau, tchau.